Vocês sabem que eu sou um pouco maluco, né? E nada melhor do que ir atrás dos personagens mais malucos. Recentemente, eu peguei aqui o Put, um dos personagens aí meta muito forte e o qual eu quero colocar ele no meu time. Só que do jeito que ele tá, vocês sabem que não vai dar muito certo. Então, pra isso, obviamente, a gente precisa evoluir ele. Então, jogando, indo muito atrás, eu basicamente peguei a primeira estágio dele. Sim, hoje eu também vou te ensinar como você evoluir ele, tá certo? Primeiramente, você vai precisar de um item. Esse, no caso aqui, esse Gil's Bonnie, tá? Gil, ou, Gil, Bonnie, enfim. Você basicamente consegue ele jogando no modo de Jojo, tá certo? Você só precisa, basicamente, ter o Put, né? E você vir aqui e jogar a qualquer modo. Na verdade, eu peguei no Infinity, mas joga a qualquer modo do Cape Canaveral, que é esse lugar aqui. E, bom, basicamente, depois de ter feito isso, você vai conseguir o osso. E esse osso, basicamente, ele carrega da seguinte maneira. Todas as vezes que você derrotar um boss, ele vai sugar uma alma. Ou seja, eu tive que derrotar 36 bosses. Eu fui fazendo o Infinity ali, consegui até o Wave 60. Então, eu pegava a cada Infinity 6 aí. Então, eu demorei 6 vezes pra poder fazer isso. Tive que ir 6 Infinites. Mas deu tudo certo. Consegui todos os ossos. E a primeira parte do nosso challenge, do nosso desafio, foi concluída, né? Então, depois de ter feito o osso, eu basicamente vou vir aqui e vou usar. E nisso, eu vou conseguir esse Grand Baby, né? Que é o item que a gente vai utilizar pra evoluir aqui o nosso querido amigo Putty, né? Só que, antes disso, eu simplesmente vou vir aqui e tentar evoluir ele. Eu acredito que ele já deve estar 100%. Muita gente disse pra eu poder fazer isso. Porque, basicamente, quando ele tá assim, eu... Nossa, ele tá tudo C menos, C mais. Quando eu upo ele, a probabilidade, tipo, quando eu evoluo ele, a probabilidade de vir algo melhor, é melhor. Então, ele tá bem mais, a mais e um. Então, agora, eu vou pegar aqui o nosso Green Baby e vou usar e ele vai evoluir. Então, vocês já podem ver aqui que agora o Putty, ele tá como New Mon, né? Ganhamos aqui mais algumas coisas. E conta como se a gente tivesse evoluído ele. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora pra ver se mudou alguma coisa. Ó, ele tá A mais, S menos e A mais. Ok, ok, muito bom, muito bom. Essa dica aí de vocês super funcionou. Então, agora, mano, vamos colocar ele de novo aqui no meu time. Porque a gente precisa ir pra próxima parte do desafio. Porque eu não sei se vocês viram, mas, basicamente, agora a gente precisa pegar mais de 10 mil almas. E, se eu não me engano, essas almas você consegue pegar apenas no mapa de Jojo. Não sei se isso é realmente verdade. E também não é só isso, né? Porque se a gente vir aqui e tentar evoluir o nosso querido, né? Porque ainda não acabou. Você acha que é só isso? Obviamente que ainda não, né? A gente ainda tem que evoluir um pouquinho mais ainda pra ele, né? Se tornar aí o... É, pera. Ah, ele tem que estar equipado pra eu poder colocar aqui? Nossa. Antes eu tinha que desequipar ele, é isso? Não, eu não consigo evoluir ele aqui. Enfim, de qualquer maneira, a gente vai precisar aí de um item chamado como Final Disk. Né? Eu fui pesquisar, fui pesquisar pra entender como é que funciona. E aparentemente, pra eu conseguir esse Final Disk, deixa eu ver aqui, é esse fragmento aqui, tá? Eu preciso de qualquer um dos modos aqui, né? De Jojo. Então, acho que eu vou fazer um de cada vez, só pra, né? Ter. Mas eu preciso de pelo menos isso seis vezes. Porque cada vez eu vou conseguir um desses fragmentos. Então, agora eu preciso juntar as kills e juntar os fragmentos. Então, provavelmente, eu vou fazer tudo no lendário ali e vamos ver. E também, né? Obviamente, eu já vou ir testar o nosso novo put aí pra ver como ele realmente é. Porque, meu amigo, esse carinha aqui, ele promete. Olha, eu tenho um pequeno problema de ansiedade, tá certo? Mas, ó, eu já coloquei ele aqui e, mano, se liga só como que tá bonito esse put aqui, mano. Ó, os ataques dele. Sensacional. Só que isso não é o pior de tudo, né? A gente ainda tem como evoluir ele. Ele não tá level 100, mas tá ligado, né? É, 6.200, 8.750. Aí, ele já vai pra 11.426 de dano. Sendo que ele ganha o tiro da navegação. Que isso, mano? Que isso? Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Caramba, que ataque bonito. Nossa, os models aqui, tipo, as coisas são muito bem feitas. É, que ataque bonito. Ele é tipo um cone. Ainda a gente consegue upar mais ele. 6.000. Ah, inversão da gravidade. Eita, poxa! Caramba, é tipo, mano, ele meio que dá um soco, mexe com o negócio da gravidade. O que que é isso? Ó! Caramba, muito bonito. Pena que a gente sempre joga com o negócio desativado, né? 12.000, nossa, 17.000 próximo upgrade. É, eu vou ter que dar uma upadinha aqui no meu querido amigo Scanor aqui. Porque eu tô com medo das tropas ali começarem a passar. Já que, tipo assim, é legal eu colocar o put aqui e tal. Mas, mano, ele não é a última bolacha do pacote, entendeu? É, eu vou colocar o Sol Cruel aqui que já começa a dar uma ajudada. Aumentar aqui. Pelo menos deixar o Scanor atacando os aéreos aí e já dá, já dá, já dá, já dá uma ajudada. E daí depois a gente foca no put aqui na frente. Se eu consigo... Ó! Mas, ó, daqui a pouco eu já consigo eliminar os personagens só nele aqui. Tipo, ele dá um dano legal. 43.000 é um dano legal. Obviamente que não é um dos melhores danos, né? Mas se a gente considerar que ele tá pra ideia de ser um suporte, né? Dar isso de dano já é bem bacana. É... Eu acho que talvez eu segure. Isso que os personagens aqui, eles têm resistência contra dano mágico, tá? Tipo, não é algo que me facilita muito estar nesse modo. Mas... É, tem sua resistência aí. Ele dá um range bom também, um cooldown interessante. Ah, vai... Ó, 17.000... Ah, tá. Aqui já é o máximo dele. E é isso mesmo que ele dá. 43.000 de dano provavelmente ele deve dar mais, né? É... É que o meu é que ele não tá evoluído mesmo. É... Eu posso ver ele... É... Aqui... Quanto que ele daria, né? No level 100. A gente evoluiu um pouco. Eu acho que é o New Moon, né? Que é o que a gente tá. É isso mesmo. Com o... Com o bebezinho roxo aí. É... 57.526. É o máximo de dano que ele dá. 32 de range e 5 de SPA, né? Que no caso seria o cooldown. O meu cooldown tá um pouquinho melhor. Meu range também tá um pouquinho melhor. Acho que é por causa das notas ali que o personagem tá. E o dano provavelmente deve ser maior quando eu pegar level 100, né? É... Então até lá vai demorar um pouquinho. Já vou começar a melhorar um pouquinho aqui esse escanor. E depois só deixar ele aqui trabalhar, né? É... Vamos... Vamos deixar no 11 ali já. E aí agora a gente dá uma auxiliada aqui no nosso amigo, né? Pra ele começar... É... A derrotar os inimigos. Eu não sei se necessariamente ele precisa pegar a kill. Tipo... É... Ele precisa ir lá e dar o último ataque nos personagens que estão passando aqui. Eu acho que a única coisa que ele precisa realmente fazer é dar um dano nos que estão passando ali. Dando esse dano... Eu acho que já conta como se fosse... Tipo... Como se ele tivesse pegado a kill também. É... Uma teoria minha aí, né? Até porque eu já tentei jogar esse modo aqui antes. E eu tinha colocado ele, só que por algum motivo eu caí. É... Acontece. De vez em quando acontece isso comigo no jogo. Tipo... Todo mundo para e eu não consigo fazer nada. Aí é isso, né? Que a gente tem que fazer. Mas... Vamos ver quantas kills eu vou pegar aqui. De qualquer maneira eu vou ter que fazer isso aqui seis vezes. Então eu não tô muito preocupado com a quantidade de kill. Obviamente que eu preciso ali meio que dar uma olhada. Porque eu tenho que ver quantas vezes eu vou ter que fazer se eu for ter que fazer isso aqui a mais, né? Mas qualquer coisa eu deixo o Infinity que já deve conseguir a quantidade correta de kill depois de eu ter feito esse estado. E eu sei que tem um outro Legend, né? Desse daqui. Que ele já seria, tipo... O dano à magia, né? Tipo... Aí eu teria mais vantagem porque daí eu poderia colocar o put aqui no começo. Bom... De qualquer maneira tá dando tudo certo aqui. Eu só preciso ver exatamente quantas kills eu vou conseguir. E essa tentativa me deu só 533 kills. Ou seja... Ou eu não consegui matar tanto personagem assim. Ou só conta esse Sinner Souls. Ou basicamente... Eu fui muito mal. Bom... De qualquer maneira, ali tava num modo... Onde eu não tinha... Tava num modo onde eu não tinha vantagem. Porque, por exemplo, aqui se eu for no modo lendário... Aqui eu tenho vantagem, tipo... Ou unidade recomendada... Magia. Porque daí eu consigo derrotar. Aqui no caso era físico. Mas eu vim nessa daqui porque basicamente... É... Eu queria completar a missão ali. Enfim... Agora de qualquer jeito eu vou nessa. E depois qualquer coisa eu vou nessa daqui. Enfim... Eu vou tentar nas outras pra poder ver exatamente como é que é. Mas eu vou tentar mais uma vez. E é disso aqui que você precisa pra poder pegar os discos, né? Então vamos continuar. Eu consegui o total de kills aqui no nosso querido amigo Putty, né mano? E ó... Já podem ver, tá com 12 mil. E... Eu também já consegui todos os CDs, tá certo? Cadê aqui? Todos os fragmentos. Então eu já posso usar aqui. Vai montar o final disc. E depois disso eu preciso pegar aqui... Cadê... Cadê o final disc? Cadê o disco final? Bom, e depois de ter conseguido fazer o disco... A gente precisa vir aqui nos portais. Que... Aqui tá o nosso final disc. Então vamos usar ele aqui. Vamos abrir o portalzão. E mano, vamos ver se a gente consegue derrotar sozinho. Eu faço a mínima ideia se eu consigo passar isso daqui sozinho. Mas eu vou tentar com todas as minhas forças. Até porque são exatamente 3h40 da manhã e eu não tenho ninguém pra poder chamar pra ajudar. E meu Deus, esse local tá uma verdadeira bagunça. Vamos ver. Aparentemente os personagens ali não veem como a vida é tão alta. É... Eu nunca tinha visto desse mapa. Esse mapa aqui tipo é o mesmo de Jojo, só que tipo tá uma catástrofe, né? Deixa eu colocar aqui o Speedwagon. Eita, não deu o suficiente pra colocar. Eu acho que eu deveria ter segurado aqui. É, não tem problema. Vou colocar a Nami um pouquinho mais pra trás também. Porque o meu objetivo aqui é ganhar, não é pegar kill, não é fazer nada. Então, qualquer coisa eu coloco a Nami um pouquinho mais pra trás aqui. Se bem que essa minha Nami aqui, ela tem um range muito grande. Os personagens não tão vindo com uma vida tão alta. Aqueles ali, eles vão morrer. Já, já... Bom que já acerta ali. Já, já faz tudo que tem pra fazer. Vou deixar a Nami aqui por enquanto. E vamos ver se a gente consegue derrotar isso daqui sozinho, né? Porque eu vi algumas pessoas fazendo. E eles, basicamente, foram atrás aí de help, né, mano? Ajuda. Mas eu tenho a Namizinha aqui. Nada... Nada vai me amedrontar. E eu tô fazendo isso daqui, mostrando pra vocês. Porque, né, tipo... Vai que tem alguém que tenha dificuldade e tals e... Enfim, é isso. Vamos dar outro upgrade aqui. Já era bom ter alguma coisa com hits aqui, né? Pra quebrar esses escudos. Vamos pra aqui. E eu vou colocar outra Nami. E pronto. O... O put aqui, ele já tá com todas as kills, né? Ele tá com 12 mil. Já mostrei pra vocês. É... Então, assim, tô... Tô empolgado aí. Tô empolgado. Eu quero muito ver. Porque parece que, mano, quando ele... Ele fica, tipo... Quando você evolui ele, assim, ele fica bolado. Mano, todo personagem tem três evolução. O bicho fica malado, né? É... Eu acho que o último... Qual que foi o último personagem que teve três evoluções aqui? Mano, o último foi só o Scanor, né? Só o Scanor. É, aqui eu derroto de boa, mano. Sem muitas dificuldades. Namizinha... Sagaz ali. Tancante tudo. Tô upando os Speedwagon aqui. Porque eu acho que é... Na minha opinião, agora é melhor. E... Eu acho que só tenho que fazer isso aqui uma vez, tá? Eu espero que seja uma vez, né? Não sei. É... E... Eita, tá vendo uns caras ali mais... Mais ensaboado, hein? Não, mas tá de boa. Tá de boa. Daqui a pouco eu coloco o Speedwagon no level máximo aqui. Já vai começar a entrar uma grana. Termino de upar as Nami. Começo a colocar uns personagens. Acho que eu vou colocar ele aqui no comecinho. Só porque... É ele que a gente vai evoluir. Deixa eu evoluir aqui a Burma. Deixar aqui mais upada pra ganhar mais uma quantidade de money. Quando derrotar os Beli ali. Coisa boa. Coisa boa. Coisa linda. Tá. E agora as recompensas de Beli já vão... Já vem vindo mais. Além de tudo, mano. A Nami, ela dá um dano bem interessante, tá? Tipo, na minha opinião, bem legal. E ainda bate aéreo, tá? Então, tipo assim... A Nami, pra mim, é um personagem que vale muito a pena você tá upando aí. E graças, né? Ao meu amigo aí eu consegui. Se não fosse ele, jamais teria a Namizita, né? Sou muito grato a ele. E eu acho que eu vou colocar o Put aqui daqui a pouco, hein, mano? Já vou... Vou deixar ele aqui já. Não sei se tem que colocar ele, mano. Tô com medo de não colocar. Eu sei que não tem nada a ver, né, mano? Mas eu gosto dele. Tipo, sei lá. Gostei. Achei um personagem legal. Eu sei que parece que ele é um padre. Tipo, meio que parece um padre, né? Eu não assisti Jojo, então... É, eu até tentei começar a assistir, mas... Não me agradou muito, não, tá? Confesso. Eu, na verdade, não entendi nada. Não entendi nada. Mas, né? Se alguém quiser ter algum conselho, né? Alguma coisa aí que eu possa me identificar e daí eu querer começar a assistir Jojo. Né? Bom, mas tá ligado. Por enquanto tá tudo de boa. Não tô vendo muitas dificuldades aqui em passar. Eu acho que não vai ser tão complicado, não. Eu espero, né? Até o momento tá tudo tranquilo. Provavelmente daqui a pouco vai vir a Wave 20. No caso, a última Wave. Vou colocar o Metal Knight aqui só por precaução. Sei lá. E daqui a pouco acho que eu vou vender ali os Speedwagon. Porque eu não vou mais usar. Eu acredito que essa daqui é a última Wave. Vai vir o Bozão. E é isso aí. E... Nossa Senhora. Tá vindo uns bichos meio bravos ali. Caramba, que tanto de voador. Deixa eu vender os Speedwagon aqui. Porque eu acho que não vai vir mais nada, tá? Acho que essa daqui seria, tipo, realmente a última Wave, tá certo? 300 de vida não é tão difícil assim. Bem de boa, mano. É bem tranquilo, né? É... Passei aqui super sossegado. A não ser que ele... Eita, poxa. Vai, deixou girando ali o... O put. E pronto. Derrotamos. Conseguimos aqui o Evelyn Clock, né? Que é o item que a gente precisa. É esse item que vai fazer o nosso put evoluir. E bem, depois de 24 horas, eu finalmente vou poder, né? Usar aqui o relógio e evoluir o nosso querido amigo put. E cara, eu vou até ver ali se tem alguma coisinha que dá pra gente poder fazer nele. Tipo, uma melhorazinha. Porque o pessoal diz que é melhor, né? Evoluir aqui. Ele primeiro, daí a gente faz o rolê. Então, deixa eu ver. Sinceramente, eu nem sei se vale a pena, mano. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque tá a mais, S menos, a mais. Vamos só usar o relógio e ver o que vai acontecer aí. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui, usar e vamos lá. E pronto, mano. Evoluímos o put. Agora ele tá reável, hein? Ele tá zicão. Ele tá brabo do rolê. Ele ficou a mesma coisa, só que agora ele tá reável, hein, mano? E depois de 24 horas a gente conseguiu. Então, nada melhor do que a gente testar. Tá, eu sei que a Nami vai ficar fazendo um pouquinho de estrago aqui, tá? Mas a gente ainda pode deixar o nosso amigo aqui brilhar. Já colocamos ele. E cara, ele tá brilhante, mano. Ele tem tipo um... Que isso? Pera, é impressão minha ou ele pulou e jogou... Oxe, mudou tudo, mano. Tá, vamos melhorar ele até aqui. Agora ele pegou velocidade, enfim. Caramba! Tá, poxa, é rápido mesmo, hein? Rápido mesmo, tá. Vamos continuar aqui até ver o próximo ataque, onde ele pega o domínio do céu. Tá, poxa. Ele não pega aéreo, né? É, acho que não. Bom, ele ainda continua ali pegando... Né, 24. Tá, não tá com um dano tão grande assim. Mas 3.2. Aceleração de tempo. Esse ataque aqui deve ser... Deixa... Ó. Cara, muito louco, mano. Muito, muito massa. Muito massa mesmo, cara. Olha o tamanho do range disso aqui. Tipo, é gigantesco. Tipo, é um personagem... Legal. Vamos aqui acelerar... Pera. Time acelerar... Ele tem um ataque? Time acelerar... Eita, poxa! 1.6 de segundo. Que isso? Mano, eu tô brisando, caralho! Como eu tô aqui? Nossa, e aí? Eu fico aqui pra sempre, mano? Pô, eu não tô bem não, mano. Isso aqui não acaba não. Socorro! Socorro! Meu Deus do céu. Eu não tava bem não. Tá, poxa. Caramba, gostei, hein, mano? Nossa, deixa todo mundo tunadão. É isso mesmo? Não, não, não. Pera aí. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. Eu vou ter que ver isso daqui. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Ele no level 100, deixa eu ver quanto de dano ele daria. 46 mil de dano. Não é lá aquelas coisas de dano. Mas, ele ganha a habilidade ativa. Aceleração do tempo. Diminui o SPA, que seria o cooldown, né? Entre os ataques de todas as unidades do mapa pela duração quando usado. Redução de 50%. Ou seja, se o personagem demora 10 segundos, vai demorar 5. Ele vai atacar o dobro por 30 segundos e tem um cooldown de 300 segundos. Tá, eu só sei que pra colocar ele completo é no 94.821, tá? E é isso. Ele também... Ele também tem 4 hits, né? É... E é isso. Tipo, esse efeito tem 300 segundos de cooldown, mas, pelo que eu vi, é god demais. E, mano, esse foi o put pra vocês, né? A gente viu aí como ele é, né? Mano, gostei muito. É... E, assim, com certeza vai ajudar muito o meu time. E a ideia agora é colocar os meninos aqui pra trabalhar, mano. Vou encher aqui de personagem. Deixar o Infinity deixar rolando, né? Porque agora eu testei. Vi que ele é do Balacobaco. Mano, gostei demais, velho. De verdade mesmo. Gostei muito do personagem, tá? É um suporte, assim, que tem um poder absurdo. Isso aqui pode ajudar muito, né? Porque, tipo, aumenta muito o dano, né? Porque, pô, é o dobro de dano. É a mesma coisa que você pegar, tipo, o Golden Freezer, que tem 300... Mano, vai dar 600. Tipo, o que ele daria... O que ele daria em, tipo... Em 30 segundos, o que ele daria, vamos supor... É... É isso. Ele dobra o ataque. É a mesma coisa que dobrar. Porque vai causar o dano. Enfim, mano. Muito forte. Muito forte mesmo. Mano, é muito forte. Meu Deus do céu. É, tipo, ridicularmente forte. Bom, mas agora eu vou farmar aqui o... O meu... A minha gema. É... E é isso, rapaziada. O Pumps, depois de 24 horas, tô cansado. Pra vocês verem aqui que não é brincadeira, ó. Ó, aqui, ó. Promessa. 4 horas da manhã. Mas, ó. O Put... Tá evoluído.